E João Pedro Stedley do MST e Rui Falcão do PT visitaram hoje o ex-presidente Lula nas dependências da Polícia Federal em Curitiba. Segundo eles, Lula desabafou sobre a política brasileira e as manobras do STF para mantê-lo preso. Nós estivemos lá, sempre esse tipo de visita é muito emotiva, encontramos o presidente Lula muito serene e ao mesmo tempo puto da cara com a situação do país, puto da cara com essas manipulações que o STF fez nas últimas semanas. Então nós usamos a maior parte do tempo para falar da situação política do país. Na parte da política, da situação do Brasil, ele está puto da cara porque ele acompanha pela televisão as notícias, os jornais, ele está muito bem informado do que está acontecendo aqui no Brasil. E está indignado com essa situação, esse desmonte que está havendo na nossa economia, que se revela nos dados. A própria indústria caiu 10% agora no mês de maio e junho, o desemprego aumentando. E ele acredita, e fez na forma de denúncia e por isso replico, de que há uma ingerência cada vez maior dos interesses das empresas americanas que manipulam o governo golpista e manipulam os empresários brasileiros. Ele disse, serei candidato até as últimas consequências, custe o que custar. Ele nos pediu, digam ao povo brasileiro que eu sou candidatíssimo, lutarei para isso. E peço que todos os que manifestam o seu apoio nas pesquisas eleitorais, agradeçam esse apoio, porque é essa manifestação silenciosa de vocês que me deixa animado, disposto, apesar de estar preso.